Bem pessoal, hoje trago-vos aqui uma dica que eu acho que é excelente para quem costuma comprar na Amazon espanhola e costuma ver aquelas letras a dizerem que não enviam para Portugal e desistem logo. Vou-vos ensinar então aqui um truque que me foi passado pelo Carlos Vaz, outro youtuber de tecnologia, um pouco mais pequeno, mas eu acho que os números aqui não interessam. Se vocês ainda não o conhecem, têm o link dele aqui na descrição do meu vídeo, vão lá conhecê-lo e vão-lhe dar apoio porque todos já passamos pelo mesmo, já fomos pequenos, vamos crescendo e é sempre esta a evolução. Portanto, eu estava todo contente a ver aqui a Black Friday da Amazon espanhola e estava a ver aqui os produtos muito interessantes, especialmente o Fire TV Stick 4K, que neste momento está a 40€. E estava a pensar em comprá-lo, carreguei no link e vou ver lá em baixo e diz que não enviam para Portugal. E eu fiquei logo desiludido, porque geralmente quando vejo aquelas letras vermelhas também não costumo pesquisar muito mais. No entanto, existe aqui um pequeno truque que eu acho que pouca gente conhece, ou pelo menos pouca gente experimentou para saber. E dessa forma acho que é aqui realmente uma dica muito, muito interessante para vos dizer. Eu tenho então aqui o site aberto. Vou começar aqui a gravar o meu ecrã. Como estava eu a dizer então, estava aqui a ver Black Friday. Por exemplo, temos aqui o Echo Show 5 a 50€. Temos aqui o Fire TV Stick, a versão 1080p a 25€. Também é um preço muito interessante. Temos o Echo Dot a 22€, que acho que é aqui uma promoção também a ter em conta. Aqui o Echo Dot 3 com relógio a 35€. E o Amazon Fire TV Stick a 40€, que foi aqui o que me atraiu mais. Isto como eu estou sempre ligado com as boxes de Android. Mas como podem ver, existem aqui preços que eu acho que ficam muito interessantes. Especialmente na altura aqui do Black Friday. Então eu selecionei aqui o Fire Stick, tudo contente. E aparece-me aqui a indicação a dizer que não enviam para Portugal. E a maior parte das pessoas desiste logo aqui. Então eu vou-vos mostrar quais são os passos que vocês devem fazer para verificar se conseguem enviar para Portugal. Aqui o truque é que eles enviam, mas enviam só para certos pontos de recolha. E em Portugal existem muitos pontos da Segur que eles suportam. E nós pela pesquisa conseguimos encontrar e pedir para entregarem nesse ponto. Dessa forma o que nós temos que fazer é, em vez de termos a entrega em casa, eles entregam nesse ponto e nós temos de deslocar esse ponto e vamos recolher. Portanto, aqui no processo eu vou aqui adicionar ao sexto, vou continuar, vou aqui fazer o tramitar pedido. Nós vamos descer aqui e como podem ver temos então aqui esta secção e a maior parte das pessoas vai pensar que isto só dá para a Espanha. Mas nós podemos vir aqui então, podemos pôr buscar por ponto de interesse. Eu vou pôr então a minha cidade e vou pôr o país. E vou fazer aqui o buscar. Aparecem-me aqui vários resultados, eu vou escolher aqui o primeiro e vou fazer selecionar. E como podem ver, aparecem-me aqui imensos pontos e matozinhos que eu posso escolher. Por exemplo, o quiosque do mar, matozinhos, se é ouro ao chão, matozinhos. E eu posso escolher então aqui enviar para esta direção. Depois posso escolher então aqui o envio com o Amazon Prime ou então aqui no meu caso, se for uma compra acima de 29€ o envio fica de graça. Vou fazer aqui o continuar. Vamos fazer aqui o continuar. E como estão a ver aqui o aviso, estão a dizer que eu escolhi aqui então um ponto de recolha aqui da Seur. Neste momento vocês devem aqui mudar o nome para o nome completo e depois fazem confirmar o pedido. Como podem ver aqui, no meu caso, tive a oferta do envio e ficou pelos 40€, porque era acima dos 29,90€. Se for-nos ver então aqui os meus pedidos, eu tenho um pedido feito que fiz anteriormente. Em que em princípio vai-me ser entregue até o dia 29 de novembro. Neste caso eles estão a dizer que até chega já amanhã por volta das 20h. O que eu depois vou ter que fazer é com o meu cartão do cidadão chegar então à loja, dizer que chegou lá a minha encomenda, apresentar o meu nome, dizer qual era o número da encomenda e em princípio posso levantar. Eu ainda não fui levantar porque ainda estou à espera, mas acho que para aproveitarem aqui então a Black Friday, é uma boa dica para vos dizer enquanto a Black Friday está ativa e depois já ficam a saber este pequeno truque e podem utilizar para outras alturas. Caso tenham problema em escolher, num processo que eu fiz pelo computador, em escolher um ponto perto de vossa casa, podem fazer o mesmo processo pelo smartphone, em que no smartphone vocês no mesmo sítio vai-vos aparecer, ou seja, na versão mobile, vai-vos aparecer para vos pesquisar pela vossa localização do GPS. Dão permissões à aplicação para aceder ao GPS e assim vão-vos aparecer os pontos perto de vossa casa, caso pelo computador vocês não consigam fazer este processo de escolher a cidade e o país. Ou seja, o produto vem para Portugal, não vem para a vossa casa, mas vem para um ponto que em princípio vai ser perto de vossa casa e assim vocês vão conseguir produtos com preços interessantes. E sempre ficam a saber esta dica, que quando disser que não enviam para Portugal, isto se for à Amazon, podem tentar ver por esta forma do ponto de recolha, ver se existe um ponto então perto de vossa casa e ficam com o produto entregue lá. E pronto pessoal, está assim feito o vídeo. Também aqui um vídeo muito curto para vos mostrar este truque, esta dica. Espero que tenha sido útil para vocês. Como está a dizer, eu também não sabia até me dizerem e eu acho que assim vocês também de certeza que nunca tinham reparado nisto ou se já repararam, digam aí nos comentários se já utilizaram várias vezes este processo e se funcionou sempre bem. Eu para já testei com o produto, para a semana já me deve chegar e já vou ter aqui o trio das boxes com Android TV Maravilha para falar futuramente. Mas pronto pessoal, como tinha dito no início do vídeo, meu obrigado ao Carlos Vaz. Se não conhecem este youtuber, passem então no canal dele. Eu deixo o link dele na descrição. Foi ele que me deu esta dica e realmente é uma dica muito interessante aqui para poupar uns bons trocos. Vou também deixar na descrição do vídeo o link aqui para a promoção da Amazon espanhola com a Black Friday para vocês verem aqui os preços e verem se realmente encontram alguma coisa interessante para vocês e depois utilizam esta dica e fazem as vossas compras. Já sabem então, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar recebendo novidades. Ativem o sininho para receberem este tipo de notificações que por vezes dão muito jeito e vemos no próximo vídeo.